Obrigado. Obrigado. Meu nome é George Thompson e sou de Albuquerque, Novo México. O treinamento que você está dando uma espiada hoje é o treinamento que tenho feito nos últimos 10 anos antes, provavelmente mais de 40, 0 policiais e talvez mais de 400 departamentos de polícia. Meu histórico de treinamento nisso é muito estranho. Passei os primeiros 10 anos da minha carreira como acadêmico. Eu ensinei inglês. Fui professor em uma universidade, ensinei Shakespeare, Milton, dirigi um programa de redação e, como estava ficando, acho, cansado de fazer reuniões acadêmicas, pensei em tentar reservar um emprego em um departamento de polícia por um tempo. E eu comecei. E eu tive tantos problemas com meus colegas acadêmicos, que diziam que eu estava perdendo meu tempo lá fora, sabe, dirigindo uma viatura e fazendo prisões como reserva, que eu decidi, não, eles estavam errados. Eu estava aprendendo algo. E eu não sabia o que estava aprendendo, mas decidi que eles estavam errados e queria dar continuidade a isso. Então eu fui em tempo integral e fiz 6 anos de trabalho de patrulha, principalmente noites profundas e caninos, algumas negociações de reféns. E eu ainda estaria fazendo isso, eu acho, exceto que em 1982 eu escrevi um pequeno artigo para o bonetim do FBI chamado Retórica, que é a arte da persuasão, uma ferramenta importante para os policiais. E, para minha grande surpresa, recebi mais de 600 cartas daquele artigo. Eu nunca tinha ouvido falar de ninguém em meu trabalho acadêmico. Ninguém nunca comenta um artigo acadêmico, mas para este artigo recebi mais de 600 cartas dizendo, isso é legal, você faz esse tipo de treinamento. Eu pensei, que tipo de treinamento? Você sabe, como no mundo você treinaria pessoas para fazer o que os policiais fazem de melhor quando fazem o que fazem de melhor, ou seja, se comunicar sob pressão real. E então eu simplesmente não sabia, mas pensei, sabe, quando chamado, é melhor você encontrar uma resposta. Então me mudei para Albuquerque, Novo México, onde moro agora, subi 7 pés zero nas montanhas, tirei um ano de folga e estudei o que, de fato, os policiais faziam. E então voltei para as ruas. Nos últimos 10 anos, estive com vários departamentos nas ruas e nos últimos 4 passei muito tempo no sul da Califórnia. Eu fiz toda a cidade de San Diego. Venho até você do LAPD, que, como você sabe, teve alguma cobertura nos jornais ultimamente. Eu não ensinei aqueles jovens oficiais, mas posso dizer uma coisa que eles estavam dentro de uma ou duas semanas e estou fazendo 4 ou 5 noites por semana, treino cursos de 8 horas e comunicação tática e o que estou fazendo para fazer hoje como um público civil, vou dar uma olhada nisso e então vamos olhar por trás do distintivo em outras palavras pela próxima hora ou mais e tentarei mostrar a você o que fazemos quando fazer o que fazemos de melhor. Agora, como eu digo aos jovens oficiais, ninguém nunca me quer na sala, geralmente sou mandada, você sabe que eles são mandatados para estar lá e geralmente me pedem para vir e quando eu entro lá sentado, isso vai ser um monte de merda, você sabe esse tipo de coisa. Deixe-me dizer uma coisa, aqui estão meus dois primeiros pontos para os policiais. Você pode querer fazer uma nota sobre isso. Os Objetivos do que eu ensino Número 1, Segurança do Oficial Sua segurança pessoal também está envolvida. Sabemos, por exemplo, que quase toda violência neste país começa com uma desarmonia de mente e boca. Ok, uma desarmonia de mente e boca. A arma mais perigosa que um oficial carrega não é sua 9 milímetros ou sua 358. Ok, o que realmente é, é sua língua engatilhada. Disparar uma sentença, pode te enterrar em uma carreira, pode começar uma briga na rua, né? Pode atrasar uma carreira, pode começar uma briga em casa. Harmonia da mente e da boca, a arma mais perigosa se não estiver em harmonia, a ferramenta mais poderosa se estiver em harmonia. Agora, esse é o objetivo número 1, a segurança do oficial, para mim, pelas razões pelas quais ensino o curso. Número 2, bem interessante, eu chamo de profissionalismo aprimorado. Essa é a capacidade de ter uma boa aparência, maior profissionalismo. Todos os caras com quem falo são alguns dos melhores policiais do país. Mas tudo o que digo neste curso pode fazer algo mensurável para melhorar a maneira como você trabalha sob pressão. Veja, há um estilo de policiamento para os anos 90. Já não basta sabermos ser bons. Você tem que parecer bom ou não. Sabemos, por exemplo, que uma boa prisão mal feita na rua vale zero no tribunal. Sabemos que uma boa prisão, mesmo bem feita na rua, mas mal apresentada, é igual a zero no tribunal. Então eu falo sobre uma espécie de arte estranha. Falo sobre a arte de transmitir, como transmitir más notícias sob pressão e fazer com que pareçam boas e soem bem. Tão boa noite de sexta-feira, faça soar bem como segunda-feira. Tudo bem, na segunda-feira no tribunal, é melhor soar como soou na sexta-feira e vice-versa, e é melhor que sejam bons. Agora, esses são basicamente os dois objetivos, e isso chama a atenção deles, entende? Eles se sentam nisso porque acham que vai ser um monte de relações públicas. Bem, não é relações públicas. Há três ou quatro outros objetivos que mencionei a eles. Um, este curso funciona. Reduzimos as queixas civis neste país de 33 a 70%, dependendo do departamento, quase da noite para o dia, conduzindo, você sabe, oficiais através deste curso. Além disso, diminuímos os processos de responsabilidade indireta. Você sabe, uma única frase nas ruas da América hoje pode custar 23 milhões de dólares. Há um processo em Long Beach enquanto falo sobre esse assunto, o caso Don Jackson Mark D.K. Então tudo o que eu falo, imagino que seja um dos motivos de eu ser contratado, sabe, é que quando eu falo o que eu faço é treinar os policiais para deixá-los mais tranquilos, mais profissionais sob pressão. E, finalmente, menos estresse pessoal seria um terceiro objetivo. Na verdade, tudo o que você vai ouvir hoje fará algo mensurável para diminuir seu estresse pessoal. Porque o que eu ensino é o hábito mental de um guerreiro. Não ensino RP, não ensino raciocínio e não ensino debate. O que eu ensino é uma arte antiga perdida e raramente ensinada, exceto em minha classe, que é a arte da persuasão. Como levar as pessoas a fazerem o que você quer que façam quando não tem inclinação para isso? A arte da persuasão, e você sabe disso se você tem famílias, tudo bem então, estes são os objetivos que basicamente eu faço tudo bem agora, Agora então eu entro no curso e vou perguntar aos policiais e você pode pensar em seus filhos quando eu faço esta pergunta. Eu disse, qual é o resultado final do trabalho policial? E a resposta, claro, é proteger e servir. Eles me dão aquele, eles me dão, você sabe, tirar os bandidos da rua. Eles me dão muitos bons, mas o ponto principal, o que torna o trabalho da polícia único e o motivo pelo qual me interessou tanto, é a última palavra em uma frase de quatro palavras chamada obediência. Veja, a polícia é a única que tem que vencer lá nas ruas. Se perderem, podem se machucar ou morrer. Então eles devem vencer. Veja, nós não debatemos com as pessoas nas ruas. Senhora, você está presa. Me vante as mãos, senhor. Você, senhor, vire-se. Tenha um mandado de busca para sua casa, senhor, onde está entrando? Veja, essas coisas são indiscutíveis. Mas, mas, você não apenas deve vencer, mas também deve fazer isso direito. Você vê, a questão é a conformidade. Eu nunca tinha me preocupado com isso. Como professor de inglês, não precisava me preocupar com conformidade. Quando ensinei na pós-graduação e na graduação, Milton e Shakespeare, não precisava me preocupar com a conformidade. Se, por exemplo, você viesse atrasado para minha aula, senhor, eu diria que você, senhor, saia. E você, senhora, fez suas leituras para este seminário de pós-graduação. Oh, você não fez tchau porque você vê que o objetivo da educação é expandir a mente. Eu não repasso o dever de casa quando dou, certo? O que eu faço é dar-lhe lição de casa para trazer sua mente do ponto A para cá. Ah, e quando começo a falar, meu trabalho é nevar você daqui até aqui. E se você não fez a leitura, como pode me ouvir? Agora, não há nada pessoal sobre isso. Eu poderia expulsá-la e tomar uma cerveja com ela mais tarde. Nada pessoal, entendeu? Mas o que quero dizer é que é um privilégio me ouvir falar, ou assim pensava naquela época, e já que você não está pronto para me ouvir falar, tchau. Agora o que é interessante é que quando cheguei na rua, vou contar onde aconteceu uma coisa existencial comigo, e essa é a palavra certa, existencial. Entrei nas ruas e fiz minha primeira parada de carro. Este homem, isso foi por volta das três da manhã, ele passou por três ou quatro sinais de parada, não conseguiu encostar, ele finalmente encostou. Eu estive na rua um dia, eu ando até ele, e estou um pouco chateado com a direção dele, então eu meio que brigo com ele, sabe, eu digo, senhor, saia. E ouvi uma frase que nunca tinha ouvido na vida, pelo menos não consigo lembrar. E eu não vou usar a linguagem que o homem usou, mas você vai entender a ideia geral. O homem agarrou o volante com os braços do tamanho das minhas pernas e disse, não vou sair deste carro. Da 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 da, você pode imaginar as palavras que seguem isso, certo? E eu pensei, o que ele disse? Porque meus alunos nunca disseram, eu não vou fazer isso. Certo. E meus filhos não falam assim comigo. Alguns ex-cônjuges que eu tenho, porque eu costumava fazer isso errado, eles costumavam pensar nessas frases, mas em geral, você sabe, eu nunca tinha ouvido essa frase. E, francamente, eu não sabia o que fazer porque ninguém na academia jamais disse, alguém vai olhar para você e dizer, eu não vou fazer isso. E então eu me lembro de ficar lá e não sabia o que fazer, então apenas repeti. Sabe, eu disse, eu nem disse, senhor, saia. E ele sendo notavelmente o mesmo cara que era apenas três segundos antes, disse, eu não vou fazer isso. Agora aqui estou, você tem que ver do jeito que eu vi. Tô parado aí e tenho um metro e oitenta, duzentos e vinte quilos, fui bem treinado, sou faixa preta de judô, faixa preta de taekwondo, né? Eu era um bom atirador, tinha um uniforme bonito, azul escuro, sabe? Tinha uma nova, trezentos e cinquenta e sete na cintura, de aço inoxidável, tinha botas Willington novas, sabe? Acabei de comprar para todos os climas abertos para o meu revólver e eu estou parado lá atrás e estou meio que indo para frente e para trás, balançando para frente e para trás, pensando, bem, estou com uma boa aparência. Até olhei para trás para ver se a viatura estava lá. Sim, foi. Você sabe, o preto e branco estava lá, a barra do visor estava lá. Parece bom, estou parecendo bem e, no entanto, nada estava acontecendo. E eu não sabia o que fazer. Então eu usei a pior frase que você pode usar, todos vocês também já usaram, certo? Eu me encaixotei naquele canto final. Eu disse que não vou dizer de novo, senhor Saiyan disse que não vou fazer isso. Então eu o tirei, apenas o tirei. Ele disse, por que você não me leva para sair? Essa foi sua frase seguinte. Então agi de acordo com o seu conselho, não tendo nenhum bom conselho próprio que fosse melhor. Abri a porta do carro, e sou o último cara que você quer convidar para sair, por que eu farei isso? Pratico judô e taekwondo desde os 6 anos de idade. Então puxei esse homem para fora e o joguei no chão. Pode apostar que sim, e eu o algemei. Levou-o para a cadeia. Agora, sem brutalidade, entendeu? Apenas técnica rápida, certo? E eu o levei para a cadeia. Pode apostar que eu o levei para a cadeia, certo? E dois ou três outros caras me incomodaram naquela noite, então o segundo cara só perguntou duas vezes, e o terceiro cara só perguntou uma vez e o devolvou, então eu fiz três boas prisões e fui para casa. Este é o meu primeiro dia. Eu sou um novato. Eu sou um cachorrinho. Claro, tenho 35. Mas ainda sou um cachorrinho. Eu não sabia de nada, veja. E eu vou para a cama. E o chefe de polícia me liga por volta das 10 e meia da manhã, ele diz, e com uma voz muito simpática, ele diz, Thompson, você poderia vir até o meu escritório por um momento? Agora, para mostrar a você como eu estava com o cérebro danificado naquela época, eu realmente pensei que iria receber um elogio. E eu desci lá, e entrei, e ele disse, sente-se naquela cadeira. E então eu soube pelo tom de voz que eu estava em apuros. E ele disse, a propósito, por que você não olha por aquele vidro unidirecional ali? Ele tinha um vidro unidirecional em uma sala de espera. E aqui, inequivocamente, estavam dois pares de pais, como grandes suportes de livros, sentados balançando para frente e para trás em um banco. Eu disse ao chefe, eu disse, bem, quem são essas pessoas? Ele disse, agora essa é a minha pergunta, Thompson. Quem são essas pessoas? O que eles estão fazendo aqui reclamando do seu comportamento na rua? E eu disse, bem, chefe, espere um minuto, você sabe. E ele disse, bem, diga-me o que aconteceu na rua X e E com a Market, que é onde o primeiro carro parou. Então eu passei por isso com ele, você sabe, linha por linha. Eu disse, saia. Ele disse, eu não vou fazer isso. Eu perguntei a ele novamente e assim por diante. E quando terminei minha narração, ele disse, bem, você não pode agir assim. Eu disse, bem, chefe, o que eu deveria ter dito agora? Eu disse, você me diz o que devo dizer, quais sentenças funcionariam e, caramba, eu farei isso, porque gostaria de ser um bom policial. Acho este um trabalho desafiador. Eu disse, você acabou de me dizer. E sabe de uma coisa? Todas as suas reclamações e delírios e conversas sobre relações públicas, e temos que tratar as pessoas com algum tipo de respeito e assim por diante, ele não me disse o que dizer. Ele finalmente ficou desesperado e disse, vem, apenas saia. Ele disse, não faça isso de novo. E aí eu saí como um doberma mordendo como um cachorro, né, porque eu desci achando que ia ganhar um elogio. Na verdade, recebi uma condenação e não fui um policial feliz. E fui para casa e pensei, o que você faz? Bem, antes de terminar este curso, vou mostrar a você o que eu treino policiais como lidar com isso, mas eu tive que descobrir na rua porque não há treinamento nisso na América, nenhum agora. Essa foi minha primeira experiência. Veja porque eu não sabia nada sobre que tipo de conformidade é melhor o que você diria, que tipo de conformidade é melhor com seus filhos, com seu cônjuge ou com pessoas obstinadas na rua. O que você diria? Dê-me uma palavra. Que tal voluntário? Agora olhe para isso, conformidade voluntária. Faça as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, certo? Quando eles não querem fazer isso. Agora, voluntário significa o quê? Bem, voluntário é uma palavra interessante. Você sabe o que significa querer. Agora, o que digo aos policiais é que você deve ir e esperar que os cidadãos atendam ao seu pedido só porque você apareceu com um distintivo. E muitos deles pensam bem, sim. E eu disse bem, você deve ter danos cerebrais. Eu disse em que país você está trabalhando? Este é os Estados Unidos da América. E a América é baseada em uma única palavra, não é? Liberdade, que remete a uma palavra anterior, resistência. Em 1776, nós chutamos alguns traseiros sérios e expulsamos algumas pessoas daqui. Lembre-se disso? Em um imposto T. Aliás, qual é a pergunta mais americana do mundo? Tem três letras. A pergunta mais americana do mundo. Por quê? Olhe para aquele rosto. Por quê? Deixe-me ver sua carteira de motorista, senhor. Por quê? Certo. Você, senhor, poderia vir até aqui? Por quê? Veja bem, eu finalmente percebi que essa palavra costumava me irritar quando eu estava nas ruas, mas quer saber? Gosto dessa palavra agora, porque me lembro, certo? Ela construiu a América. E eu vou te contar algo sobre a América, então, você sabe, particularmente aquela pergunta. Essa única pergunta, por que derrubou o Muro de Bernim? Vinte anos da Guerra Fria não fizeram isso. E essa palavra, ora, está destruindo o Império Kizarista ouço enquanto falo. Essa palavra, por quê, é porque temos polícia e porque temos a sociedade que temos. O único país do mundo em que o porquê define tudo. Então, ensino aos oficiais como lidar com o porquê. Você entende? Agora, voluntário significa fazer com que as pessoas façam o que você quer que elas façam porque elas escolheram fazê-lo. E eu digo, então você não pode esperar esse tipo de cooperação. Você tem que gerá-lo. Então tome nota, o objetivo crucial, tudo bem, o objetivo crucial da aplicação da lei é gerar, esqueça. Não se preocupe com minha caligrafia. É sempre assim. Gerar conformidade voluntária, fazer com que aconteça, fazer pessoas ou levar as pessoas ou encorajar as pessoas a fazerem o que você quer que elas façam. Porque você mostra a elas que há algo a ganhar com elas. De fato, a América é baseada em quatro perguntas. Se você pensar sobre isso, a primeira é porque é rapidamente seguida por quem você acha que você deve me dizer o que fazer, senhor. Rapidamente seguido por um terceiro onde você consegue sua autoridade para me dizer o que fazer, Jack. São todos iguais, não são? São perguntas resistentes. Mas então há um quarto, e isso é diferente. Isso é mais assim. Diga, o que há nisso para mim? Eu digo, como posso encher meus bolsos aqui? Você sabe, bem, você sabe, o que há nisso para mim? Então o que eu fiz, se você quer saber a verdade em uma única frase, eu criei um curso que leva número 4, o que eu ganho com isso? Para responder aos três primeiros. Gerar conformidade voluntária. Mostrando às pessoas que há algo para elas, e você tem que ser capaz de atrair as pessoas. Eu ensino, se você quiser, uma série de apresentações verbais. Não apenas apresentações físicas, que também é meu hobby, mas apresentações verbais. Como fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam? Veja bem, a polícia tem seis opções de força, mas você realmente só tem as duas primeiras. Qual é a primeira opção de força? Se você quiser que alguém faça alguma coisa, a maioria das pessoas vai me dizer o quê? O que você acha que a maioria das pessoas diria sobre a primeira opção de força? Qualquer pessoa. O senhor. O quê? Bem, só se fossem pessoas legais, mas em geral, o que você está dizendo são palavras, certo? Certo. Bem, você está errado. A primeira opção de força não são as palavras. Anota aí, a primeira opção de força é uma coisa que a gente não ensina em lugar nenhum, mas se chama, e vou abreviar, presença profissional, né? Exatamente como você aparece. Exatamente como você aparece. Eu costumava trabalhar com policiais que poderiam causar problemas apenas aparecendo. Você sabe, caras que andam aquela caminhada de nove milímetros. Caras que andam assim, o gorila anda. E você sabe quando um cara se aproxima de você dessa maneira, que as primeiras palavras que saem de sua boca não vão ser. Posso ajudá-lo? Você sabe que isso é verdade, certo? Então, o que eu ensino é uma arte muito estranha. Você verá esse carinha aqui em cima. Isso se chama camaleão. É a minha imagem para o policial. Desenhado para mim por um homem que coloquei em uma penitenciária federal em Lansing, Kansas, anos atrás. Ele ouviu falar do treinamento que eu estava fazendo, então ele me enviou um monte de desenhos. E ele disse, parece-me que você está ensinando isso aos policiais. E então pensei e pensei que estava exatamente certo a arte do camaleão, certo? O que há com um camaleão se eu jogar um camaleão naquela carruagem ali? O que ele fará? Ele se mistura, ele muda, joga neste andar aqui. Ele combina capacidade de mistura, flexibilidade e adaptabilidade. Essas são as características de sobrevivência de um bom comunicador, particularmente um bom policial. Deixe-me dar uma boa definição de conhecimento de rua. Isso vem depois de 40, 0 policiais, certo? A melhor definição que temos de alguém que sabe lidar com as pessoas é mais ou menos assim. Se você tem a capacidade de se tornar quem precisa ser para lidar com a cena à sua frente, você é um profissional. E a palavra crucial, é claro, é tornar-se. Coloque um rosto para encontrar os rostos que você encontra. Por exemplo, um rosto para uma velhinha perdida e confusa tentando encontrar o estádio do L, A, Dodgers e outro rosto para algum garoto de rua ou obstinado tentando lhe dar um pouco de trabalho, Possivelmente intimida-lo. Falando em comunicação, você já cometeu o mesmo erro que eu? Aposto que todos vocês já conseguiram, certo? Você já apontou para alguém, disse ou várias pessoas e disse, vocês vão ter que se acalmar. O senhor, acalme-se. Agora olhe para isso, olhe para isso. Em primeiro lugar, isso é totalmente ineficaz, você não diria? Quero dizer, este é um rosto calmante? Quero dizer, esqueça as palavras, certo? Quero dizer, isso é um rosto calmo? Não. Você não acha que se vai acalmar alguém, deveria fazer uma cara mais calma assim, Brad? Vai ficar tudo bem, senhor. As palavras fluem do rosto. Veja, você tem que ter várias faces. Não me importa onde você trabalha. Eu não me importo se vocês são atores. Eu não me importo se você está no varejo. Eu não me importo se vocês são professores. Não me importa se você está trabalhando em algum negócio como IBM ou Metropolitan Life, certo? Eu não me importo com o que é. Você tem que fazer 100 rostos por dia ou está cometendo um erro. Você tem que parecer interessado quando não se sente interessado. Você tem que parecer calmo quando usa qualquer coisa menos calma. E o trabalho que eu costumava fazer, costumava intimidar um bar inteiro apenas com uma cara que parecia que eu poderia lidar com isso. E por dentro talvez eu esteja pensando, oh não, o que estou fazendo aqui? Mas por fora parece bom. Você tem que parecer bom ou não? Esse é um antigo princípio de rua, lembra? Não o suficiente para ser bom, você tem que parecer bom ou não? Essa é a opção de força número 1. Nós não fazemos nenhum treinamento nisso. Certo. Não há treinamento formal além do meu curso de 2 dias, que muitas vezes dou em como colocar um rosto para encontrar os rostos que você conhece a grande arte, os rostos, certo? Colocar um rosto para encontrar os rostos que você conhece. Agora, qual é o número 2? Agora número 2, você estaria certo. O que é, senhor? Qual é o seu nome, senhor? Na frente? Ed, vá em frente. Não, esqueça por favor. Palavras. As palavras certas para a pessoa certa na hora certa, certo? Veja um conjunto de palavras, senhor, pode acalmá-lo. Não funcionaria para ela. Quantos de vocês tem mais de um filho? Sim. Dois ou três filhos? Sim. Você fala da mesma maneira com eles? Se você fizer isso, você é louco. Você tem que usar palavras diferentes para pessoas diferentes. Um tipo ou conjunto de palavras pode funcionar para uma pessoa, mas não funcionaria para outra. Então, vamos dar uma olhada no exemplo. Acalmar. Agora esqueça. Nós sabemos que o rosto não é bom, e sabemos que o dedo não é bom, e nós sabemos, certo? Isso não é bom, isso não é bom. Agora, e as palavras? Tome as palavras calmas. Eles já trabalharam em casa, senhoras e senhores? Deixe-me perguntar isso. Aqui estão testes decisivos para as ruas. Quero dizer, senhores, como funciona com a mamãe? Como funciona com a mamãe quando você diz para ela se acalmar? O que ela diz? Dê a ele, bem senhoras, dê-me o que você diz. Se eu disser para vocês se acalmar, o que você diria? Ei, estou bem tranquila. Por quê? Certo, estou bem tranquila. Acalme-se. Eu nunca soube que essas palavras funcionam. Eles nunca trabalharam em meus dois divórcios. Veja, eu não tive este curso. E então cometi erros drásticos. Você entende? Essas palavras não funcionam. Você sabe por que eles não funcionam? Alguém quer saber por que eles não funcionam? Eles não funcionam, ok. Porque quando uma pessoa não está calma, ela mesma tem um problema. E você acabou de usar palavras, não para resolver o problema deles, mas para quem? Para torná-los o problema. Então aqui está uma pessoa com um problema que agora você está criando um problema. Acalme-se. E não é à toa que eles vão assim. Então aqui está o teste decisivos. Se não funcionar na mamãe, não use na rua. E que senhoras e papais seriam a mesma coisa. Você sabe, não há sexismo aqui. Olha aqui, se não dá certo em casa, não vai dar certo em outro lugar. Agora, essas duas opções, se você der uma olhada nelas, não fazemos treinamento na América sobre isso. E lembre-se, a América está se tornando um lugar cada vez mais perigoso. Este é um lugar onde as pessoas estão entrando em discussões verbais que depois se transformam em tiroteios porque estamos vivendo cada vez mais próximos. O treinamento que eu faço poderia de fato nos salvar. É a única coisa que acho que pode nos salvar. Como falar com as pessoas porque se você não pode falar com as pessoas, você tem um problema. Você pode ser baleado da bicicleta, pode contar isso aos seus filhos. Você pode ser morto na varanda da frente se falar mal, rebaixar ao bem ou fazê-lo se sentir mal. Tudo bem, agora, as duas opções de que estou falando, a presença profissional e a capacidade de usar a palavra certa e a pessoa certa na hora certa, é o que chamamos de judô verbal ou comunicação tática. Veja, eu não ensino ninguém pode falar. Ei, qualquer um pode falar. Poucas pessoas podem se comunicar. A comunicação sob pressão não é uma ação natural. É uma habilidade altamente artificial, muito parecida com o taekwondo, o judô de combate ou o aikido. É por isso que todos os princípios de comunicação que ensino são baseados em princípios de controle de mãos vazias. A maestria por meio da adaptação, a propósito, é um antigo princípio de luta. Ok, então agora temos uma meta para gerar conformidade voluntária. Levar para casa. Da próxima vez, não brilhe com seus filhos ou com seu cônjuge. Eles não vão fazer isso. Isso encoraja a resistência, certo? Você precisa ser capaz de usar palavras para redirecionar o comportamento, certo? E o rosto certo e as palavras certas se combinam. Muito bem, agora temos um objetivo, gerar conformidade voluntária. Temos opções de força. Agora vamos dar uma olhada em um terceiro elemento. Um hábito mental. Eu disse que ensinaria um hábito mental. Você sabe, o antigo estado mental do guerreiro em japonês era chamado de Mushin. Um dos meus hobbies é a guerra antiga. E eu leio muito sobre isso. A palavra Mushin, M-O, significa não. Shin, mente, S-H-I-N. É uma palavra, certo? Mushin, não importa. Não significa ignorância ou estupidez. O que de fato significa ainda é centro. Por exemplo, você tem um antigo samurai cercado por, digamos, três supostos atacantes em um campo. Sua primeira grande habilidade, da qual todas as outras de sua habilidade fluiriam, seria a sua habilidade de ficar absolutamente imóvel no centro. Sem viés, preconceito, conjuntos mentais, emoções, certo? Ou qualquer coisa na mente para atrapalhar a resposta a um ataque, não importa o quão inesperado ou de qualquer direção que possa vir. Agora eu defendo que para ser um bom comunicador você deve ter um tipo de mentalidade muito semelhante. Você tem que eliminar da mente todos os preconceitos que o tornam ineficaz no trato com as pessoas. Por exemplo, a palavra mais próxima em inglês que conhecemos é desinteressado. Agora, isso não significa desinteressado. Se você conhece seu latim, é claro, diz significa não, e interessado significa tendencioso. Portanto, significa não tendencioso. Ou, se preferir, aberto, flexível e imparcial. Ok? Aberto, flexível e, acima de tudo, imparcial. Você não pode ser um bom comunicador se sua mente estiver fechada, se sua mente for inflexível. A flexibilidade, aliás, é uma grande força da mente. Eu não ensino fraqueza. Eu ensino se você pensar no arco recorvo no, ok? Tem um poder tremendo devido a sua flexibilidade. E a mente deve ter o mesmo tipo de coisa. Agora, a ideia de ser imparcial é muito difícil na América porque na América você tem um direito garantido. Se você não gosta de mim, por exemplo, porque tenho olhos azuis e cabelos rastanhos, então não me convide para o churrasco. Mas se você colocar uma estrela, se você colocar um distintivo, isso é o que eu ensino aos policiais, se você colocar uma estrela ou um distintivo e você vai andar e falar o que fala a Constituição dos Estados Unidos e Bill of Rights nas ruas, você tem que manter seus preconceitos onde? Em casa, na churrasqueira. E você sabe o que é interessante sobre a América? Não há treinamento, não há treinamento para fazer isso. Tudo bem. E é isso que estou tentando abordar. Você tem que ter uma mente aberta e flexível. Agora sabemos, por exemplo, no condado da Grande L.A., que existem mais de 102 culturas distintas. 102 culturas distintas. E se a polícia não conhece algumas dessas culturas, eles podem se machucar e morrer. Por exemplo, se eu estou cumprindo um mandado de delito menor para uma casa no oceano e por acaso estou com minha bota preta nas soleiras da casa dele e quando entrego o mandado, você percebe que acabei de cometer um pecado mortal. Em que estou pisando? Não estou pisando nas soleiras, na verdade estou pisando nos túmulos dos ancestrais. Eles acreditam que seus ancestrais moram nas soleiras da casa e eu estou apenas pisando em seu túmulo. Acabei de dar a ele todo o direito, em outras palavras, de me dar um tapa na cabeça, certo? E a única razão pela qual ele não faz isso é que ele é mais educado do que eu. E se eu tivesse tempo, se pudesse orientar os oficiais e, na verdade, a maioria dos civis em um curso de intercomunicação de 40 horas, eu o faria. Comunicação intercultural, bem como comunicação tática. Mas como não posso, vou oferecer algo para você levar para casa. Você pode esquecer as 102 culturas porque, em geral, não temos tempo para estudar e somos pessoas ocupadas. Mas você sabe o que? Existem apenas três tipos de pessoas que ultrapassam todas as fronteiras de cor, todas as culturas e todas as religiões. Três tipos de pessoas. Número 1, número 1, pessoas legais. Agora, pessoas legais são o que eu defino como indivíduos de chave única. Ou seja, eles sempre cooperaram com você, não importa como você diga. Você pode ser educado ou pode ser rua de discórdias, mas eles são pessoas que cumprem a lei. Eles são como meu avô, que era uma autoridade mundial em direito contratual. Meu avô poderia ter sido parado por você, senhor, se fosse um policial. Você poderia tê-lo tratado com grosseria, descortesia, e meu avô teria apenas dito, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Você sabe por quê? Porque ele tem uma crença maior na lei e em sua obediência à lei do que no seu cumprimento particular dela. Agora, pessoas legais gostam de cooperar. Eles acham que a cooperação tem valor, e existem milhões dessas pessoas por aí. Talvez haja alguns nesta audiência porque vocês são principalmente cilis, mas deixe-me dizer uma coisa. Aposto que a maioria de vocês não está neste grupo. Eu não estou neste grupo. A maioria dos policiais não está neste grupo. Não somos pessoas legais. Nós somos o meu segundo grupo. Eu chamo essas pessoas, e abrevio, pessoas difíceis. D, I, F, F e C, amor. Pessoas difíceis não são de chave única. Eles são, de fato, com várias chaves. Olha, você deveria fazer uma anotação. Sou constitucional e temperamentalmente incapaz de fazer o que as pessoas me dizem para fazer na primeira vez. Qual é a primeira coisa que sai da minha boca quando as pessoas me dizem o que fazer, você acha? Por quê? Pelo que? De onde você tira seu poder? Certo? Você é assim mesmo. Aposto que a maioria de vocês são pessoas difíceis. Agora, a coisa sobre pessoas difíceis, na maioria das vezes elas nos irritam. Lembro-me de quando fui para as ruas pela primeira vez, eram pessoas difíceis que realmente me irritavam. E vou te contar uma coisa, tive de fazer um flip-flop. E a maneira como fiz isso foi, simplesmente finalmente admiti, sou uma dessas pessoas. Sabe, foi a próxima vez que um cara ficou na minha cara e me deu muitos problemas e me disse o que eu era e assim por diante. Eu meio que ia e disse, meu tipo de cara, sabe, você é apenas um cara, meu tipo de cara, certo? Veja, eu não pesco, quando vou pescar, não pesco carpa. Isso é muito fácil. Veja, eu pesco peixes difíceis. Subirei a Serra do Sangre de Cristo e pescarem nos riachos da alta montanha. E aí, se você não tiver a técnica certa, você não pega nada. Mas mesmo que você se prenda a algo, não pode simplesmente enrolá-lo. Você tem que o quê? Jodil. E veja, eu tenho uma espécie de mentalidade chinesa sobre isso. A palavra chinesa para crise, curiosamente, vem de uma palavra que significa oportunidade. Eu comecei a gostar de pessoas difíceis. Veja, pessoas difíceis, você pode cooperar. Seus filhos provavelmente são pessoas difíceis. Seus cônjuges provavelmente são pessoas difíceis. Deixe-me dizer uma coisa, eles nunca cooperam uma primeira vez e geralmente não uma segunda. Por volta do terceiro e quarto, com técnicas que ensinarem mais tarde, você pode conseguir que nove entre dez pessoas façam o que você quer que elas façam, independentemente de quererem ou não. Mas você tem que ser tático. Você tem que ser habilidoso. Agora, pessoas difíceis, eu olho para estes rostos aqui, alguns de vocês são rostos difíceis. Examine a sala comigo. Olhe ao redor para alguns destes rostos. Por exemplo, este homem aqui, ele é um homem difícil e olhe para este homem aqui atrás. Agora, um rosto difícil. Olha essa cara aí, né? Tudo bem, olhe para aquele rosto ali. Agora, esta mulher aqui, ela parece ser difícil. Ela está olhando para mim, ela disse, bem, eu não sei sobre isso. Você sabe, e olhe para este homem aqui. Esse cara aqui, saído da taverna local, certo? Deixe-me te contar algo. Deve ter algum orgulho em ser difícil, certo? Pessoas difíceis, se você as maltratar, vão te machucar. Veja, se um policial me parasse e me insultasse na frente de minha esposa e filhos, me xingasse, minha primeira frase seria, do que você me chamou? Agora observe que ele construiu um terreno para eu permanecer, porque você sabe, em todas as 102 culturas que conhecemos, não há cultura em que um insulto pessoal seja outra coisa senão uma questão de luta. Tudo bem, você tem que tratar as pessoas com algum tipo de dignidade e respeito, e é isso que eu ensino, como lidar com pessoas sob pressão com dignidade e respeito, porque se você não fizer isso, você vai levar uma surra. Você vai levar uma surra, mas se você for habilidoso, se você se importa com o objetivo, levando as pessoas a fazer o que quer que você queira que elas façam, você pode fazer com que 9 em cada 10 pessoas difíceis façam isso sem estabelecer um bom sobre eles. E isso é no trabalho da polícia, tudo bem. Imagine em seu mundo que você pode fazer com que quase todas essas pessoas o façam. Agora, pessoas tão legais são de chave única. Essas pessoas são de chaves múltiplas, as pessoas difíceis, tudo bem. E eu sou uma pessoa difícil, aposto que você também. Depois, há um terceiro grupo. Acho que não estamos aqui, mas essas pessoas estão lá fora. Essas pessoas soam como o primeiro grupo. Eles vão, oh sim, oh sim, oh sim. Essas pessoas não querem dizer oh sim. Você sabe o que eles significam? Eles significam oh não. Essas pessoas eu chamo de covardes traidores. Pessoas que te trazem de volta, certo? Pessoas que te pegam de volta mais tarde. Olha aqui. Essas pessoas, certo? Sempre assim, assim oficial, assim, assim. Eles significam oh não. É uma nuvem de ilusão em torno disso sim. E se você não sabe que eles estão muito atrás, sim, sim. E eles te apunhalam pelas costas. É daqui que vem nossas reclamações de pessoal que podem vir de difícil pessoas. Mas as pessoas difíceis dirão que estão chegando. Vou ver o seu supervisor e esse é o meu tipo de cara. Receba meu pagamento. Mas oh, sim oficial. Oh, sim, você vê e você lida com eles diariamente. E, de fato, essas pessoas estão arruinado a América. Se você pensar sobre eles, eles são o que eu chamo de indivíduos de sucesso da América. Subindo as escadas do sucesso. Oh sim, oh sim, estes, certo? Você conhece essas pessoas, não é? Vocês todos conheceram essas pessoas. Ora, essas pessoas são perigosas, sim, porque não parecem ser o que de fato são. E o que você precisa fazer é ser capaz de ler essas pessoas. Veja, eu ensino o que o velho índio me ensinou quando eu tinha seis anos. Eu nasci em Hollywood, Califórnia, então não me dê problemas, eu sou um nativo. Mas fui transportado, fui com dois anos de idade, de trem para Itaca, Nova York, alto estado de Nova York, e fui criado por meus avós e um velho índio Cherokee. E quando eu tinha seis anos, ele me levou para passear um dia e apontou para uma trilha óbvia na floresta. Ele disse, veja a trilha? Eu disse, eu vejo isso. E ele diz, era óbvio. Então ele apontou para o que me pareceu um monte de arbustos de amoras e disse, vê a trilha? Eu disse, não consigo ver nada. Veja, não podia ver. Levei um ano e meio para ver o que ele tinha visto. Então um servo havia passado por ali 15 minutos antes, e eu não sabia ler. Ele me ensinou a ler uma trilha e acho que dediquei minha vida a ensinar você direito e pessoas como você 50, zero deles em toda a América para ler encontros de leitura de pessoas para que você possa se tornar mais eficaz e fazer o trabalho. Esses são meus três tipos de pessoas. Agora observe como eles cortam todos os limites de cor. Não estou interessado se um homem é branco, negro ou hispânico. Não dou a mínima se ele é laudiano, guatemalteco, tailandês. Eu não me importo se ele é homossexual, travesti. Eu não me importo com o que ele é. Não fui contratada para me importar com o que ele é. Sou contratado para fazer o trabalho. E observe essas três definições, certo? Bom, difícil e...